Música Aqui no município de Rolim de Moura, quando se fala em atletismo, hoje o nome referência para isso é Estela Liberar. As pessoas já conhecem ela em todo o estado de Rondônia, por ela participar de várias competições, por alcançar o pódio também, enfim. E nesse último final de semana, a Estelinha participou de mais uma competição, porém agora fora do estado, em Cuiabá. Participei da competição a sexta corrida do Bope, a Caveira, né? A corrida foi no sábado agora, dia 19, né? Se não me engano. Dia 19, às 7 horas da noite. Devido a muitas chuvas ali, atrasou um pouquinho ali, mas deu tudo certo. Eu fui para a casa dos parentes que moram lá, fiquei lá na casa deles. E a prova que eu competi lá do Bope foi 5KM, né? Eu corri e conquistei o quarto lugar. E o que atraiu essas pessoas que participaram foi a premiação, que tinha premiação também em dinheiro. Tinha os 10KM, premiação do primeiro lugar, se não me engano, era 2 mil e pouquinho. Aí a premiação do primeiro no 5KM, né? No 5KM, era 1.500, né? Então atraiu várias pessoas ali, não está tendo competição. Foi muito bom eu ter ido competir, sabe? Eu sou grata ao meu ex-treinador, o Hélio Moura, porque graças a ele, se não fosse por ele ter adquirido experiências ali com ele, não ia conseguir viajar sozinha. Primeira vez que eu estou viajando sozinha. E agora estou com o novo treinador aí. Ele é só o meu treinador, treinador de lá de Cacual, o Elton Vieira. Agora para você chegar, participar, você também teve aí os seus patrocinadores, enfim, que incentivou, que motivou, que deu essa condição para vocês. Sim, graças aos meus patrocinadores, devido que já estava ali na última semana, não tive como eu ir lá conversar com eles, pedir patrocínio, mas sou muito grata a eles, por sempre me patrocinar quando pode. Mas eu tive uma arrecadação online ali no grupo Rolim Runes, né? Fizeram uma arrecadação ali, obteve um valor para a minha viagem, de pagar a passagem de volta e comer na estrada. Valeu a pena? Valeu a pena. Também sou muito grata ali, agora tenho a fisterapeuta, que é, ela faz pilates também, a Kerole, né? A Kerole. Do Tiago da Ortofiso, né? Sou muito grata a ele ali. E o Elando agora na academia, que está me auxiliando ali no fortalecimento, né? E também gostaria de agradecer a Soninha e a Osana, as duas que estão me ajudando aí também a seguir em frente, né? Com o que está no objetivo. Aê, Estela! Aê, Estela! Aê, Estela!